E chegou a Ecopop, a Ecodot diferenciada. Ela é mais compacta e promete ter um som muito agradável. Nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho mais de detalhe sobre ela. Tem diferença em relação às outras ou é tudo igual? Vamos lá, vamos para o vídeo. E esse é o formato da nova Ecopop. Um formato diferente, meio que de semi-esfera que nós temos aqui. Então ela é mais compacta, até que com a Ecodot de quarta geração, que não vai ser também muito diferente da de quinta para você perceber a diferença que nós temos. Tanto aqui na parte de baixo, perceba que é maior, como ela é bem mais robusta, né? Claro, a diferença não é tão grande assim, mas é perceptível que a Ecopop é mais compacta. Temos aqui esse formato mais circular e aqui esse formato de semi-esfera. E a ideia da Amazon para este novo modelo é que ele fique mais organizado no ambiente, ficando mais fácil você colocar num canto da parede, por exemplo. E a ideia também é que da Amazon, com este produto, o LC, um preço mais interessante e também tem uma qualidade sonora diferenciada. Pois é. E como a gente faz para utilizar? Não é muito diferente do que acontecia com os outros modelos. A gente vai ter aqui a parte para a fonte de alimentação. Então é só colocar aqui e pronto. Ela vai começar já aqui a fazer o procedimento de ligar. Rapidinho daqui a pouco vai aparecer o LED aqui. Aqui é normal, demora um pouquinho a si mesmo da primeira vez. E olha só, aí já inicia realmente a possibilidade de utilizar ela. Tem a possibilidade também de você utilizar acessórios sem fio e assim não ficar dependendo de uma fonte de alimentação. Eu vou deixar os links na descrição. Tanto da Ecopop como também desses acessórios para facilitar aí o seu dia a dia, tá bem? E uma coisa que é importante você saber é que não temos mais a presença do botão de ação aqui nessa Ecopop e nem a entrada P2. Perceba que aqui na parte de trás nós temos apenas essa parte da fonte de alimentação e não mais a entrada P2 que você poderia tanto colocar um fone de ouvido, a saída de som ir para um outro local e fazer uma conexão diferente, enfim. Tudo vai ser agora a conexão realmente sem fio utilizando o Bluetooth e o Wi-Fi. Nós também não temos aqui nenhum sensor de presença. Então se você quiser fazer algum comando na Ecopop você só vai poder utilizando esses botões que aqui no caso nós temos o botão D+, que é para aumentar o volume, o botão D- para diminuir e o botão aqui do meio é o botão para você desativar a Alexa. No caso, por mais que você falhe ou até mesmo mencione o seu nome, por exemplo, vou fazer aqui agora, ó. Alexa, ó, não vai acontecer nada porque o microfone está mutado, está no mudo. Vou desativar e você agora vai perceber quando eu falar Alexa, olha só, ela já aparece aqui. Galera, eu tive que cortar essa partezinha para não ter problemas com direitos autorais porque sem a minha vontade a música já começou a rolar aqui. E uma coisa que você também já deve ter notado que a barra de luz não está mais na parte de baixo como acontecia aqui com a Ecodot 4 e também acontece com a Ecodot 5. Ela está nessa parte superior, mudando o design não somente na sua forma mas também na barra de luz. Mas eu sei que você quer saber o seguinte, aí Eliseu, a qualidade dela é boa? Ela é alta, a qualidade é mais ou menos, diz que é para música, mas é tudo isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu fiz um teste entre a Ecodot de quarta geração e a Ecopop e você vai ver agora e tire as suas próprias conclusões. Olha só. E aí E aí E aí E aí Então é notório que em relação ao volume não perde praticamente nada para a Ecodot de quarta geração. Só que em relação à qualidade sonora eu não sei se fica 100% que é um pouco complicado, né? O som sai daqui e vai para o microfone e do microfone você ouve do outro lado. Eu imagino que você tenha conseguido perceber a diferença entre os dois. Mas de toda forma eu já posso te garantir que a Ecopop tem uma qualidade superior ao que nós temos na Ecodot de quarta geração. E embora o volume foi muito parecido a Amazon nos informa que o alto-falante aqui da Ecopop é de 1,95 milímetros. Enquanto o da Ecodot de quarta geração é de 1,65. Embora aqui seja maior a gente percebe que a diferença ela é muito pouca. Eu vou fazer aqui o uso desse belímetro para a gente ver até quão alto vai cada ECO. E funciona assim. Aqui na tela está aparecendo essa numeração. Quanto mais alta foi essa numeração significa que a ECO teve um nível mais elevado do seu volume. Então eu vou começar aqui pela Ecopop e depois eu vou para a Ecodot. Deixa eu então dar o play aqui e vamos lá. Vou deixar aqui na posição onde sai o som, né? Que ele é um som direcional e vamos ver. Ó, 104, 103. Sempre na casa acima dos 100. Está no volume máximo, tá? 105, 106. Olha aí. Uma numeração legal. Beleza. Vou agora então trocar para a Ecodot. Vou voltar aqui a música. Vamos lá. Vamos ver aqui agora a Ecodot. Não vejo tanta diferença muito semelhante a impressão que dá que a Ecodot é um pouco mais estável no volume do que a Ecopop. Mas o volume em si entre os dois é bem semelhante. Muito bom, por sinal, em relação à altura do volume. É legal. E a outra diferença também é o peso. Eu pego aqui a Ecodot de quarta geração e a Ecopop. Dá para perceber e eu também coloquei na balança para realmente tirar as dúvidas. A Ecopop, ela tem em torno de 200 gramas. 196, se não me engano, que deu na balança. Só que a Ecodot de quarta geração tem mais. Segundo a Amazon, é 338 gramas, mas quando eu medir aqui não foi isso que deu. Deu um pouquinho diferente. Isso não faz muita diferença, mas eu sei que é uma informação legal para você saber. E isso faz a Ecopop para mim ser um grande diferencial, porque acompanha aqui junto comigo dentro da loja da Amazon, que é onde eu te recomendo você adquirir, já que o produto é da Amazon. E a Amazon é uma das lojas mais confiáveis para você adquirir produtos eletrônicos. É até por conta disso que eu deixei o link na descrição caso você tenha interesse em adquirir o seu. Pois bem, eu coloquei aqui só na pesquisa Ecodot e você analisa junto comigo em relação ao preço. só a Ecodot de terceira geração está a 331 reais e a Ecopop está a 331 e 55 reais. Então só nesse ponto você já perceberia que a Ecodot de terceira geração deveria ser descartada, já que você está agora com o modelo mais atual. E você olha agora para a quarta geração, embora essa seja um pouco diferente da minha, porque a minha não tem relógio. Consequentemente, essa seria a mais cara, já que tem o relógio, está a 429 reais. Só que hoje já está mais difícil de conseguir adquirir um modelo sem relógio, mas seria um pouquinho mais barato, não muito diferente, mas seria assim. Mas pegando a base que a Amazon traz para a gente, você percebe que quando rola aqui para baixo ainda já não aparece mais outros modelos, aqui já é o de quinta geração. Você percebe que está 429 reais, um valor superior ao da Ecopop e como eu já informei aqui, a qualidade sonora da Ecopop ela é melhor. Sendo assim, o preço já está mais em conta com uma qualidade superior e temos também a de quinta geração. É interessante se falar, vou até abrir aqui, a de quinta geração, pelo seguinte, eu vou rolar aqui até o final e você vai ver junto comigo as diferenças que a própria Amazon vem trazendo entre eles e eu quero que você se atente ao alto-falante. Embora o alto-falante não fez tanta diferença em relação ao volume, é legal de se falar que, olha só, aqui na Ecopop nós temos um alto-falante de 1,95, enquanto na Ecodot de quinta geração, nós temos um alto-falante de 1,73. A diferença entre a Ecopop e a Ecodot não se limita a isso, é claro, né? Nós temos algumas outras funcionalidades que vai diferenciar entre uma e outra. Se essas funcionalidades não faz diferença para você, você não está interessado propriamente em pagar a mais para ter a Ecodot de quinta geração, com certeza a Ecopop vai ser a melhor opção para você. Ela é mais barata do que a quarta, ela é mais barata do que a quinta e está no mesmo preço que a Ecodot de terceira geração, sendo que este modelo terá as mesmas funcionalidades da terceira geração, só que com alguns acréscimos que normalmente, por ser um modelo mais novo, terá. Em relação a um ou outras, as funcionalidades basicamente serão a mesma, porque o foco aqui da Amazon não foi trazer, neste modelo, uma Alexa mais bem elaborada, mas sim uma qualidade superior e um preço mais em conta. Tirou algumas coisinhas como o P2 e esse botão de ação, mas em compensação, melhorou a qualidade sonora e o preço, na minha opinião, está mais interessante, já que a Ecodot terceira geração está a mesma coisa do que ela, né? Mas fala aí pra mim, o que você achou? Você acha que realmente compensa comprar a Ecopop? Preferiria comprar da quarta geração ou da quinta geração? Pra mim, a Ecopop vai ser um sucesso esse ano e eu quero saber a sua opinião se você concorda comigo ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.